Me consagrava, veio com o jeito, me olhando assim, fazendo sangue, era linda demais, com seu jeito macio, mexendo os cabelos, fazendo carinho, de repente ela vira, cabeça e saliva, carinho, amassada com o outro, eu fico sozinha e rogirá, com o medo de abanço, que eu vi, o quanto eu vi escolher, ela volta e eu vejo em seu rosto, sair para pensar, eu estou desmaquiado, assim que ela volta, eu fico aqui calado, este é minha revolta, eu estou desmaquiado, assim que ela volta, e eu fico aqui parado, este é minha revolta. Dia que ainda não chegou da hora, mas que um dia as coisas vão mudar, Dia que a luta está sendo sofrida, dia que um dia ainda vou voltar, Gatinha linda, por favor, vai logo Meu grande amor já consegue esperar Ai, 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 ai Leva o meu pra queimar em seu corpo Diga pra que eu não tô tudo, tanto, tanto Pra ganhar Gatinha linda, por favor, vai logo Meu grande amor já consegue esperar Ai, 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 ai Leva o meu pra queimar em seu corpo Diga que meus olhos não se o meu prato Valeu, Rama Gatinha linda, por favor, vai logo Meu grande amor já consegue esperar Gatinha linda, por favor, vai logo 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 Hoje é danço num pedaço, cheio de amor pra dar Amor num bolso, mas se tem dinheiro pra passar Tô afirmo e tomando, ai cheiro meu mal Foi mais uma e se for a purinha é melhor Se é cheiro, copio, eu sinto, peça, pô, eu danço É nessa noite que eu acordo, ganço Se é cheiro, copio, eu sinto, peça, pô, eu danço É nessa noite que eu acordo, ganço Porrascando a madrugada, hoje o bicho vai pegar Parece que a mulherada, que era toda se acarca O mazão de caipim, mudazão tomando erro Mas se tem dinheiro, copio, eu sinto, peça, pô, eu danço Se é cheiro, copio, eu sinto, peça, pô, eu danço É nessa noite que eu acordo, ganço Se é cheiro, copio, eu sinto, peça, pô, eu danço É nessa noite que eu acordo, ganço Afogar esse pescoço Afogar esse pescoço E é cheiro, copio, eu sinto, peça, pô, eu danço É nessa noite que eu acordo, ganço E é cheiro, copio, eu sinto, peça, pô, eu danço É nessa noite que eu acordo, ganço E é cheiro, copio, eu danço Amém.